Oi, Ivis. Vem cá, meu irmão. Bora nós. Você já cantou aqui, já me ajudou a contar a história dessa menininha linda, já acompanhamos o sucesso da Malu. E esse cara aqui, ele é compositor de um monte de hits. Gordinho gostoso, Basta Você Me Ligar, Inquilina, Esquema Preferido. Só que agora ele deixa de ser um compositor mega bem sucedido pra ser um cantor famoso. E a nova música dele já é uma das mais tocadas no Brasil nesse momento. E aí o que a gente fez? Nós pegamos a Fabiola Gadelha, e mandamos a Fabiola, pessoal, lá pra Fortaleza, pra ver de perto da onde que surgem essas músicas, o que que passa na cabeça desta criatura pra fazer um estilo tão gostoso pra dançar, um estilo diferente, que é o estilo do DJ Ivis. Ela deu muito trabalho lá, não? Nada, eu que dei trabalho pra ela. Você que deu trabalho? Total. Então vamos assistir, eu quero ver, ó, Fabiola Gadelha lá na casa do DJ Ivis. Solta aí. Fala, Rodrigão! Eu estou aqui, meu amor, em Fortaleza. Agora vocês não imaginam, gente, que neste lugar bem pequenininho saíram grandes hits. Como assim, Raul de Arraia? Não, você não tem noção, eu estou super empolgada. Sabe por quê? Eu tenho certeza que você já bombou na internet, é? Na sua rede social. Ao som do hit que saiu, ó, daqui. É, esse lugar aqui, gente, era um quarto, foi adaptado. Foi feito um estúdio, sabe por quê? Porque o DJ Ivis morava aqui. E foi exatamente nesse lugar que ele recebeu um cantor que vocês conhecem, porque ele pensou, a sua voz vai combinar com essa música e com certeza vai ser um hit. Aqui, nesse lugar, foi criado, sabe qual? Letícia, 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 uh, solta! Ele monta o taxista, Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. Ivis Sol de Souza Araújo, de 29 anos, conhecido como o DJ Ivis, um cara diferenciado até no estilo. Muito criativo e conhecido no mundo da música como o gênio, o gênio dos hits. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tumbou. Tô ficando tarado, todo pra saber. Será que é onde que o DJ pega? A carizada pro carizão não pode se apaixonar. Cama, meu DJ! Ela dispensa a balada e as amigas pra fome comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Vem pra cá, meu amigo! Ei, povo de Deus! Gente, que isso? Você não é dessa terra, você não é normal, que eu já estou sabendo. Eu pesquisei tua vida. De Maria, meu Deus. Ô, Rodrigão, você me deu uma missão, né, bebê? E eu sou a raia que não fujo da raia, né? Então eu tô aqui, não é à toa, porque eu vou desvendar sua vida profissional. Pessoal, eu vou mostrar tudo, porque o Brasil merece conhecer você. Bora nós! Obrigado pela visita. Não é à toa que eu estou hoje aqui nesta data comemorativa pra mim. Vou decorar a data. É? Recebendo sua presença nesse estúdio aqui, que já saiu muita coisa. Esse estúdio tem história, hein, meu amigo? Rodrigão, obrigado aí pelo presente, viu? Aqui é um presente. Acabou as teclas. Muito bem! Aí é o seguinte, eu sei que aqui tem muita história, mas vamos voltar ao início. Sabe por quê, gente? Você não tem noção da história desse homem. Hoje, ele merece esse reconhecimento, porque é um cara muito generoso. Ele trabalhou por trás durante muito tempo, fez grandes artistas. E você vai começar a entender o porquê do sucesso dele de hoje, quando eu começar a falar... Gordinho gostoso, gordinho gostoso... É, moleque, me respeita! Gordinho gostoso, gordinho gostoso, gordinho gostoso, só um gordinho gostoso... Gordinho gostoso, se não me engano, foi em 2015 ou 2016. Realmente foi uma revolução grande na minha vida, que foi... Gordinho gostoso, gordinho gostoso, gordinho gostoso, tem outros hits. Vamos começar. O Zé Vaqueiro a gente acabou de mostrar, ele esteve aqui gravando Letícia, Letícia, vozeirão, né, da funk, que você também, né? Demais, demais. E eu quero saber quais os outros artistas, além do Zé Vaqueiro, que passaram por aqui. Já passaram por aqui... Zé Vaqueiro, você citou, Xã de Avião, Avni Vini, muita gente abençoada, graças a Deus, que também fazem parte dessa minha história, degrau por degrau. Eu, sozinho, não poderia fazer nada pra estar aqui hoje. Graças a Deus, eu quero até agradecer a cada um. Tenho uma enorme gratidão. Agora, tem um especial, que se chama Homem Mata, que foi o que me trouxe pra cá. Eu também cito ele em todas as entrevistas. Gratidão. Foi ele que me trouxe pra Fortaleza. Ele ficou conhecido antes de DJ Ives, no mundo da música, como multi, 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 multi. O que, Fabiola? Multi. O que, Fabiola? Multi, gente. Sabe por quê? O cara começou como tecladista, produtor musical, compositor, DJ, e agora cantou e tem mais alguma coisinha ou outra não. Porque a lista é grande, que eu tô sabendo. É, essa lista aí não passaram pra mim, não, que você já tem aí. É, o quê? Gente, esse homem, quando era pequenininho, com 10 anos de idade, ele já ficava querendo alcançar ali, ó, o teclado que o pé nem pegava no chão. Tô sabendo já. É, era isso mesmo. Não é? Foi tão louco que eu me lembro que lá atrás, minha mãe, ela me levou pra comprar um teclado. Eu passei em frente a uma loja, ela queria me dar um profissional. Só que eu gostava de tanta coisa diferente, porque eu escolhi um pequeno, que não era profissional, mas só porque brilhava, era cheio de loucura a escolhida. Pra começar, já era diferente daí, já. Novinha, paz é bom, tem bom, que eu tô aqui de olho em tudo, com as amiguinha, mexendo o bumbum, ficando tarado e doido pra saber, será que é hoje que eu fico com você? Tô sabendo que vai ter gravação hoje com o Xande no estúdio. Ah, já, já. E eu vou acompanhar, tá bom? Com certeza. Tô sabendo que vai ter gravação de clipe, não vou falar ainda. Vai ser a nossa back vocal. Ah, mas no clipe eu quero ser a dança fina. Ai. Ei, vai o esquema, vai, solta aí que eu já tenho o meu passo, vai o esquema. Bora. Vai, vai. E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, e a Fábio é meu esquema preferido, é o meu esquema preferido, Rodrigão. É hit, papai, chama na bota. Ah, moleque. É o seguinte, aqui a gente mostrou realmente o lugar que representa, que significa, pequenininho, mas cheio de amor, cheio de talento. A música, tipo, eu como compositor, eu tenho a responsabilidade que nem eu, às vezes, tenho noção. Porque de uma música que eu faço, você cita um gordinho gostoso lá de trás, que mexeu com muita gente. Que apresentou. Um esquema preferido que mexeu com muita gente. Então, assim, a gente tem a responsabilidade enorme. Eu gosto de gravar pro Hora do Fábio, sabe por quê? Que é tudo de primeira mão, exclusivo, entendeu? Tem que respeitar, mano. Eu tô contigo. Não é não? Com certeza. Então é o seguinte, tá aqui, vamos pra casa nova e eu quero ir no teu carrão. Bora. Pode ser? Pode. Posso ir contigo no carrão? Eu vou com todos os cuidados, máscara, distante e tal, tudo bonitinho. E vamos pra sua casa nova mostrar tudo pra vocês. Porque comigo, meu amor, você vai ver o que ninguém viu, vai saber o que ninguém sabe. Porque comigo é assim. Escreveu, não leu, pau comigo. Então chama. Bora, chama. Vamos embora. Nossa, eu vim até combinando. É isso aí. Parabéns, viu? Gostei, bebê. Vou te falar aqui. Você tá melhor do que o carro, viu? Senta, neném. Eu vou sentar aí aqui, bebê. Gente, aqui é meio milhãozinho, né, minha filha? Não é pra qualquer um, não. Mas eu tô sabendo que você vai até na padoria com esse carro. Eu vou botar quilômetro rodado nele e até dar uma dor. O cara que me vendeu, eu disse, cara, esse é um carro com passeio, final de semana. Eu disse, num mês eu vou rodar 10 mil quilômetros nele. Já tô aí todo dia. Como comprar carro pra ficar guardado? Não é? Só tem uma vida, mãe. Ah, meu filho, eu vou pegar carona. Bora. Eu vou ficar mais bonita nesse carro. Vamos embora. Agora eu vou pegar só a mascarazinha aqui pra nós... Isso. Vamos manter... Ó, gente, ainda vai manter a distância, cada um com a sua máscara, todos os cuidados. Agora é lógico, né, que a gente não vai deixar de fazer essa graça. Rodrigão! Volta, bebê. Volta só tu, Rodrigão. Volta, bebê. Rodrigão, estou sequestrando a sua Fabiola. Tchau. Tchau, Ana. Eita, meu amigo, a mulher aguentou a pressão. Chegamos! Agora já chegou em casa, você pode ficar à vontade, né? Eu tô gostando muito de saber da sua história, né? Agora, no novo lar. O que que passa na cabeça, hein? Saindo de um apartamentinho que você passou durante quatro anos. Como eu te falei. Que fez a história. Ali, ó, lá vem a... Oh, se ele não responder, tem que responder, meu amor, quem tá chegando aí. Eu tô... Então, eu tô sabendo que quem manda é você. Aí. Não é? Agora eu entendi. Ah, agora tá o DJ Ives. Agora tá a caráter. Falta só a lente e a roupa. Ah, entendi. E aqueles óculos ali que tu usa, meu pai. Pois é. Não é não? Tá aguentando não, porque cada... Foi assim que ele te conquistou, foi? Foi desse jeito assim? Mais ou menos. Ele te conquistou como DJ Ives ou como Ives? Como Ives. Como DJ Ives? Não, Ives. Como Iverson. Iverson. Como Iverson. É porque eu só chamo de Ives. Ah, entendi. E como foi pra ele te conquistar? Como foi no início de tudo? Rapaz, muita peleja. Muita peleja? Muita peleja. Ela foi difícil? Foi ela que pediu pra namorar comigo. Foi, foi eu que botei pra ele namorar. E aí, vamos no ramo. Mentira. Rapaz, tu... Quer dizer que tu sai bom pra hit, é? Pra outras coisas, tá só aqui, né? Pera aí, mulher. Não acaba não. Como é que foi isso? Acho que é porque ele sabia que na hora que a gente começasse ia dar certo, ia fazer logo a família, menino, casa, tudo logo. Aí ele ficou com medinho. Medinho. Qual é o hit dele que você mais gosta? Qual é aquela que tu canta com o Vitor Fernandes? Foi a que o Zé Vaqueira agora regravou. Que eu gravei primeiro com o Vitor Fernandes, que chama Volta Comigo Bebê. Que pra mim é uma das que ele, quando ele canta, é a voz mais limpa dele, assim, a voz mais linda, assim. Agora é o seguinte, sem blá, 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 eu quero mesmo invadir o lado de vocês. Bora. Pode ser? Vamos. Na hora, vamos. Bora. Bora nós. Eu sei que tem visita daqui a pouco, não é não? Com certeza. Meu Deus, ela mudou, só tá arrochada a mer? Não acredito! Gente do céu, com vocês... Mel, Amanda. É a verdadeira artista da casa. Meu Deus, é a Dona Ivone. Ó você com as suas três mulheres, as mulheres da sua vida, homem. Né, papai? É muita felicidade, não é não, mano? Graças a Deus. Manda um beijo pro Rodrigo, mande. Um beijo pro Rô. Aí é. Ai meu Deus, é muita felicidade. Parabéns, viu? Dona Ivone, filhão aí, maior sucesso, historadaço. Já imaginava que ele ia ser esse cantor? Porque esse produtor musical arrochado, todo mundo já sabe o que ele é. Ela veio num pose hoje, grande, viu, meu amigo? Isso foi a Mel, não foi... Ó, e aí, consegue falar do filhão? Já tá chorando, é isso? Tira esse óculos, quer ver? Aê! Essa é a Dona Ivone, mãe do DJ Ives. É a pré-pulsora de tudo. Se ela não tivesse colocado nessa colinha de música, não tava nem aqui hoje. Não estávamos aqui hoje. Obrigado por tudo, meu amor, viu? É de mim na frente e nós atrás. Começo de tudo. Eu, ele e eu. Ele permitiu que a nossa equipe invadisse a casa em mudança. Vamos mostrar? Ó, assim, gente. Olha isso. Vocês não estão acreditando que tá em mudança, não? Eu falei que eu ia carregar, não foi? Eu falei que ia carregar. Eu falei que ia carregar. Eu falei que ia carregar, não foi? Eu falei que ia carregar. Vocês conhecem aquela música? É. A dupla do sucesso está nos aguardando. Chama, menino! E é o seguinte, com a exclusividade nós vamos acompanhar os bastidores do clipe que vai ser gravado com o Barões da Pisadinha e DJ Ives. Rodrigo, vocês vieram aqui dar um alôzinho, tá? Porque a gente vai se encontrar daqui a pouco no galpão onde vai ser gravado esse clipe que com certeza vai ser hit. Vai ser estourado, porque já está estourado os nossos corações, que a gente já sabe. É o do DJ. Eu já aprendo nós atrás! Meninos, até já, hein? Até já! Gente, tô te falando, chora! Gente, tô falando pra vocês, aqui é assim, na casa dele. Nem terminou no danço, mas aqui é um artista todo novo. Não tô pensando que é fake nisso não. Aqui é assim de verdade, é porque não tá nem tudo organizado, viu? Exatamente, aqui é uma loucura. A casa é um labirinto, viu? Graças a Deus! É, porta pra todos os lados. Aqui ainda faltam algumas coisinhas, né? Mas pelo menos a cama eu não achei. Ei! Eu acho que enganaram nós. Isso aqui botaram só pra... Quem dorme desse lado aqui? Rapaz... A pâmela dorme do lado direito e do lado esquerdo? Direito. Ai, tô tudo igual com esse lado aqui. Tiraram o... O quarto. Tá mudança, gente! Tá mudança! Primeiro me diz uma coisa. Tá. Esse estilo. Veio de onde? Veio da infância? Foi caso pensado? Não, aí tem um detalhe. Ó! Eu sempre fui fã... É... Do Gabriel. Gabriel Diniz? Gabriel. Ah, gente! Saudade do Gabriel! Que Deus o tem! O Gabriel, assim... Ele era diferenciado mesmo. Era sem condições. Então... Mais inovador do que ele e ousado não existe. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Mas poderia ser. Mas, ó! Vou falar o seguinte. Eu vou abrindo, vou mostrando e a gente vai conversando, né? Olha isso, gente! Só não tô achando. Do Au Au! Adê! Olha! Vamos mostrar isso aqui, vai! Faz isso aqui! Tu já usou esse alguma vez? Usei na participação... De uma música com a Mari Karen, que vai sair também agora em maio. Ah! Aqui é bem GD, aqui é bem Gabriel Diniz. Ah, peraí! Essa aqui! Eu vou até cantar antes de pegar! Chama! Qual? Tu ouvido adivinhando? Adani senta... Senta... Acertou, Nisera! Adani senta! Adani senta... Adani senta... Rapaz! Vou te contar! Isso não é pra qualquer um não. E essa aqui? Que essa aqui também... Essa eu usei no clipe do esquema referido. É! Essa aqui foi do esquema que você fez com o Tarcísio, né? Exatamente! Tarcísio do acordeor. Que eu sou louco e sem coração. Mas quando ela liga, o DJ dá atenção, né bebê? Eu mando logo a localização... Agora o de hoje, me conta. O de hoje já está lá, que nem eu também sei. Hoje eu deixei escolherem por mim. É, meu amor! Rabo de Arraia está podendo e rouou! Rouou! Esse homem vai ser meu figurinista hoje, então já sabe, né? Que a pessoa não vai chegar nada básica nos bastidores desse clipe, que vai ser com certeza dadado! Nossa, mas cresceu, hein? Demais! Ó, aqui cabe quantas rabo de arraia? Cabe! Lá só cabiam umas três, aqui cabe umas trinta. Eu vou ficar descalço, só vou ficar à vontade, tem mais espaço. Aí aqui você consegue receber vários artistas, né? Mesmo assim, eu preferi fazer algo pra mim. Só que um pra mim maior. É um canto meu, onde eu coloco e deposito toda a energia. Opa! O campanha tocou? É isso? Acho que é ele, viu? Um pra você que tinha vizinho. Aí, ó. É? Chegou? Ah! Ihuu! Adani, senta! Senta! Você tá devagar, Adani! Senta! Senta! Ah! Adoro! Olha aí, gente! Ah, a matéria ficou mais especial! Não é todo dia que você tem duas estrelas dentro de casa, meu amigo! Isso é cheio da Lázaro, né? Eu queria entender, Charlotte. Quando foi que você percebeu o potencial do Ives? Cara, começou com as composições, né? Assim, com as composições dele, eu já tinha cantado algumas. Eu conheci ele uma vez. Eu tava no estacionamento de um show. Ele chegou atrás com o Romeu. Eu conheci ele. E aí, parece que é o DJ Ives. Ele tava meio envergonhado. E aí, parece que sua música é legal. Tem que acabar de chegar em Fortaleza. Tem que acabar de chegar em Fortaleza. Tem que acabar de chegar em Fortaleza. Eu vendo a música dele... E ele já era teu fã, não é? Você já era fã dos fãs? E eu fã das músicas dele, né? Só que eu não sabia que ele era produtor. Eu não sabia. Eu sabia que ele era compositor. Aham. E eu tive, assim... Aviões é uma bora que é conhecida no Brasil e no mundo inteiro, graças a Deus. E a gente jogou nos peitos dele pra ele ser produtor do Xande Avião. E ele ficou meio que assustado. Mas assim, acho que casou perfeitamente as loucuras dele com as minhas. Assim, a gente deu uma repaginada no ritmo que eu vinha cantando. Depois que ele pegou, foi o DVD que a gente fez em Brasília. Foi o primeiro trabalho realmente que ele fez sozinho do Xande Avião. Eu acho que é por isso que vocês se dão super bem, né? Porque vocês encaram qualquer desafio. A gente ousa. A gente não tem medo de ousar e de errar também. Porque a gente não vai acertar tudo, acho. Mas uma coisa que o DJ fez eu perder meu medo. Tipo assim, algumas pessoas quando eu gravei Casal Raiz. Que é uma música que não é um forró. É uma rocha. Ah, a gente não liga. Ah, parou de cantar forró. E a música foi um sucesso no Brasil inteiro. Casal Raiz, você faz bebês, né? E cantei brega funk com o DJ. Vou gravar funk. Eu canto o que o pessoal quer ouvir. Ela que bloqueia e parar de seguir. Aqui não. Aqui é Casal Raiz. Vamos fazer um esquema hoje. Ei, eu quero algo inédito. Inédito? Ave Maria. Inédito? Eu quero algo inédito. Inédito? Não pra agora. Mas vamos gravar uma música hoje que vai ser inédita. É. Então, já posso pegar um negocinho. Já, a gente já pode dar uma... Mas só pra ouvir você. É. Mas, ó, vamos ficar em pé aí rapidinho. Bora. Vamos só fazer só uma esquentada. Uma esquentada. Falei que eu ia usar é a bootfight. Eu não reclamo. Ah, tu quer zoada? Pera aí. É, eu quero que vocês cantem uma pra eu dançar. Eu vou só curtir e ouvir o comandante. Porque quem manda é ele. Vamos começar pelas estouradas? Bora. Eu sou hoje a MC Duny. Vai. Chama. Vai você. MC Duny, hein? Vai. Vai. Vem comendo aí. Vai, Gabião. Vai, Gabião. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Não, tem que estar queimar até a noite. É um rito, é um rito, é um rito. Agora você quer a explosão? Quero. Explosão. Foi o maior presente que ele me deu É. Nesse período que foi difícil da pandemia Que foi essa música aqui. Mais um explosão, né gente? Mais um. Nele com o barulho já pisadinha. Rodrigo, gostei. Rodrigo, gostei. Rodrigo, gostei. Rodrigo, gostei. Escuta aí, ó. Rodrigo, gostei. Não quero te ver nem de graça. Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não mas não consigo É só me ligar Que a pena fica bamba Vai ter saudade, eu vou parar Joga a mão pra cima, assim Zé, vamos começar aqui agora Mas antes de tudo, quero mostrar uma curiosidade pra vocês Que daqui Surgiu o Zé Vaqueiro Surgiu o bairro do DJ Ives E surgiu várias músicas do comandante Xande Avião A gente grava aqui com o microfone simples Sem ter tanta regalia Não é uma coisa muito cara de não sei quantos mil reais ou dólares Até porque a gente tem a coisa principal Que é o bobo de um rapaz desse aqui Então a gente já tá com tudo preparado na sessão Já gravei, já recebi de JS E vamos começar a colocar as vozes do Xande Então digitou a letra Isso aqui eu vou começar a falar normal pra vocês entenderem Porque é assim, tá? Aí digitou a letra, ele fez a tarefa dele Ah, meu licinho Microfone na mão Vou passar a música aqui Não pra ele cantar, mas pra ele dar ouvida Vamos curtir, beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo Um lance proibido O pai tá gamado em você Ele colocou a música Aí agora vocês vão escutar já o ritmo com a voz Do Xande E o mais interessante A baixinha Já tô pensando aqui até na coreografia Top de verdade Vai Vamos curtir, beijar na boca Vamos curtir, beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo Um lance proibido O pai tá gamado em você Vamos curtir, beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo Um lance proibido O pai tá gamado em você E é o seguinte, minha gente Eita, dozei Eu falei que ia ser só um pouquinho, né? Sabe como é que é, né? Explodiu Porque agora Você vai estar nesse clipe com eles Chama no pisdeiro, menina Barões da pisadinha Dianinha, dianinha, dianinha Olha, minha lápida Barões da pisadinha Chega Chegamos no local onde vai acontecer o clipe do Barões da pisadinha Com o DJ Ives O negócio vai pegar fogo, meu amor O negócio vai ser arrochado E a Raul de Raia não vai ficar de fora Vou mostrar todos os detalhes pra vocês Passamos o dia E pra finalizar esse dia De muita movimentação com o DJ Ives A melhor forma dessa, né, gente? Gravando um clipe Que eu tenho certeza que vai ser hit No Brasil e no mundo Agora, olha só Vem comigo Chega, Ju Olha, gente Tudo bem? Rodrigo Missão dada, meu amor É missão cumprida A Raia não foge da Raia E assim vai de uma vez Se não, ó Oi, pessoa Ae Felipe Felipe Olha quem está de costas Deixa eu ver Essa vez Ó, badeira, papai Pronto, cheguei aqui no meu commander E aí, minha gente, vamos ver o que o DJ Ives me aprontou, hein? Então, prepara aí. Um, dois, três e... Ai, meu Deus! E aí, Rô, gostou? Virei a DJ Arraia, look do DJ Ives. Gostaram? Então, o negócio é diferenciado, não é não? Então, se mora que eu tô sabendo que ele já terminou de se arrumar, já tá me esperando e agora a brincadeira vai começar. Vem comigo! Vai, DJ! Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver. Sou eu quem faço gostosinho com você. Sou eu quem faço gostosinho com você. Eu vou vir pro Brasil. Eu vou vir pro Brasil. Quem? Quem tá aí? Quem? Xande Avião. Mentira! Xande Avião tá aí. Conversa, rapaz. Ah, não se feita comigo. Ele tá aí? Mentira, vem aqui comigo. Você veio, rapaz. Esse é padrinho. Esse é padrinho. Pra vir acompanhar, pra ver se tá tudo certo. Xande, padrinho é padrinho, hein? Ó, eu sempre tá aqui de olho. É, coisa mais linda. Você veio de perto, olhar pra ver se tá tudo certinho, porque com certeza você é como padrinho. Tem que olhar, tem que ficar bom. Aí uma grota saindo pro Brasil, tem que ficar perfeito. Missão dada é missão cumprida e a gente finaliza da melhor forma. Cantando e doção pra vocês. Vai daí no palco, que agora é com você, Rodrigão. Tchau, mamãe. Assume logo que eu sou o pobre minha que tu não quer resolver. Sou eu quem faço gostosinho com você. Sou eu quem faço gostosinho com você.